Você já usou avanço? Não? Eu já usei. Sabe o que acontece quando você usa avanço? Elas avançam. Escreva para a caixa postal 3737 São Paulo dizendo qual o desodorante que quando você usa elas avançam. Ganhe televisores e uma viagem maravilhosa. Luz e avanço. Com o avanço, elas avançam. Vai pintar a luz verde. Foi dada a largada. Está na curva do laranja. Agora vai entrar na reta do limão. Vai contornar o abacati. Está subindo a reta oposta do pêssego. Se prepara para pegar a curva da uva. Faltam poucos metros. Estão se aproximando da reta final do marabujá. Cruzou a linha de chegada. Sangue tão gostoso quanto a família da gente. Peça correndo. Milka, o delicioso chocolate suíço, acaba de virar mais dois sorvetes que bom. Creme vanila e morango. Cobertura de chocolate. Recheio cremoso. Milka, a marca suíça que virou sorvete que bom. Atenção. Pedimos desculpas aos corretores de imóveis. Mas este é o tipo de apartamento que se vende sozinho. Dois dormitórios junto ao Morumbi com ótimo acabamento. O preço também ajuda a vender. Desde 27.300 URVs. Comensais desde 260 URVs. Entregue em junho de 94. Visite apartamento decorado. Estrada São Francisco, 1668 junto ao Morumbi. Se você ainda não se convenceu, procure o corretor. Suquita apresenta uma aventura de verdade. Os meus filhos não vão licitar o de Suquita Adventure. Aqui na rua foram. Estão só falando sobre isso. Péssimas companhias. Suquita Adventure? In Cinemotion? Faça-me o favor. Não, não vão. Não, não, não. Não. Suquita Adventure. Um cinema que você nunca viu. Muito menos, seus pais.